Participar da Olimpíada de História do Brasil foi uma experiência extremamente edificante, tanto para entendermos a história do país, para compreendermos o nosso passado, entendermos o presente e mudar o futuro também. E é extremamente gratificante que o IFRN possibilite esse espaço de busca pelo conhecimento e aprendizado. Participar da Olimpíada de História esse ano foi bem importante para mim, porque me proporcionou muitas experiências incríveis e diferentes que eu não tinha vivido antes, como entender a história de uma forma diferente através das discussões que a gente tinha nas salas de história, tanto com os professores, tanto com os alunos também que participaram daqui do Senato. A preparação consiste em não só analisar o que a Olimpíada propõe, mas também utilizar o que nós aprendemos durante toda a nossa vida e aplicarmos nas questões e possíveis discussões, tanto da atualidade quanto do passado também, da história. Para quem quiser também participar dessa Olimpíada, o primeiro passo é basicamente procurar um orientador, um professor orientador. E aqui no Senato a gente tem principalmente os dois professores, que é Gileno França e Francisco Carlos, que são professores ótimos, que eles nos ensinam e nos dão todo o apoio para participarmos da Olimpíada e também futuramente ganhar a medalha. A maioria dos nossos alunos pensa que a Olimpíada de História é uma coisa que é inalcançável para ele, que isso é para aquele aluno que gosta de história. Na verdade, a Olimpíada é uma experiência que permite que o aluno, mesmo aquele que não gosta da disciplina, não gosta dos conteúdos, não se identifique, que ele passa a entender, passa a ter uma outra visão do conhecimento, é uma forma diferente de aprender história. Então, para esse aluno que, mesmo que não goste de história e que queira participar, procure os professores de história. Geralmente as inscrições iniciam no início do ano, inicia-se o ano. Basta procurar um dos professores, que vai servir como orientadores, e fazer a inscrição no site da própria Olimpíada. A Olimpíada Nacional em História do Brasil, ONHB, existe desde 2009. Ela é organizada pela Unicamp, uma das maiores universidades da América Latina, e o nosso instituto participa desde a primeira edição, desde a edição de 2009. Então, é uma experiência incrível, na qual os alunos têm uma gama de conhecimentos, que vale muito mais do que ganhar a medalha, pessoal. É fundamental o processo de aprendizagem que essa Olimpíada proporciona. Então, além disso, tem a questão das experiências de cada um, de participar de uma atividade em uma grande universidade, sair de casa para uma grande atividade extra, o intercâmbio com estudantes de várias partes do Brasil. Então, tudo isso faz com que essa Olimpíada seja um evento único, ímpar, fundamental para a formação dos nossos estudantes.